Esta aula ensina a instalar o MySQL Server da Oracle no servidor Linux. Vamos lá! Para instalar o MySQL da Oracle, eu vou precisar aqui instalar o pacote GNU-PG. Esse pacote vai ser usado para gerenciamento das chaves. E eu vou precisar também aqui incluir o repositório oficial do MySQL Server aqui neste servidor. Eu vou aqui digitar o comando apt-install-gnupg e vou pressionar o Enter. Vou confirmar aqui a instalação deste pacote, S, Enter. E o que eu vou fazer agora é acessar o site mysql.com, aqui em Downloads. Vou rolar aqui um pouco para baixo. Eu tenho este link onde eu posso fazer o download aqui do MySQL Community, que é a versão gratuita aqui do MySQL. Eu vou selecionar aqui então esta opção. Com relação aqui à instalação do MySQL no Debian, a gente vai usar aqui o repositório apt, esse repositório aqui. Esse é o pacote aqui que a gente precisa baixar para o servidor Debian. A gente vai clicar aqui então em Download. Aqui ele está sugerindo criar uma conta para fazer o download, mas eu tenho aqui esta opção de não criar a conta e apenas fazer o download. Aqui uma observação importante, se eu clicar aqui neste link, ele vai fazer o download aqui para a minha máquina Windows. Então o que eu preciso fazer é copiar o endereço deste link e lá no servidor digitar o comando que vai fazer o download direto. Aqui então eu vou clicar com o botão direito do mouse, copiar o endereço do link. Só para facilitar aqui, eu vou colar isso em um bloco de notas. Ctrl V. Esse aqui então é o link de download. Caso tenha uma versão mais atual, o raciocínio é exatamente o mesmo. Ok, eu vou então aqui para o servidor Linux. E aqui eu vou digitar o comando wget. Este comando faz o download direto a partir de um link. E vou aqui digitar o link https, dois pontos, barra, barra, dev.mysql.com, barra, get, barra, mysql, traço, apt, traço, config, underline, 0.8.13, traço, 1, underline, ao, ponto, deb. E aqui eu pressiono o enter. Perfeito. Eu vou aqui digitar o comando clear para limpar a tela e o comando ls para listar os arquivos e diretórios. Aqui o download do pacote .deb, o pacote que vai adicionar o repositório aqui no servidor Linux. Para instalar aqui este pacote, eu vou digitar o comando dpkg-i espaço-m. Eu vou aqui pressionar a tecla tab para ele completar aqui o comando. E vou pressionar o enter. Esta tela aqui ele está pedindo para eu selecionar a versão aqui do MySQL que eu quero instalar. Aqui com as setinhas eu posso me movimentar aqui dentro deste menu. Eu vou aqui pressionar o enter. Por padrão aqui ele vai instalar o MySQL versão 8. Eu vou manter aqui esta versão. Pressionar a tecla tab. Ok, enter. E vou aqui com a setinha até o ok. Mais um tab. Vou aqui manter o padrão, tudo que está sendo recomendado. E vou pressionar o enter. Ok. Mais uma vez aqui limpar a tela. Clear. Enter. E agora um detalhe muito importante. Tudo que foi instalado agora se refere a configuração do repositório. Eu preciso atualizar o repositório antes de instalar o MySQL server da Oracle. Então aqui a gente vai digitar o comando apt-update. Enter. Mais uma vez aqui limpar a tela. Clear. Enter. E agora a gente vai digitar o comando apt-install mysql-server. Enter. Eu vou aqui confirmar. S. Enter. Enter. Confirmar aqui a senha. Ok. O MySQL aqui está me recomendando usar um plugin que vai aí gerenciar essa questão de segurança de senhas. Ele vai permitir aqui somente senhas complexas. Eu vou aqui aceitar essa sugestão. Tab aqui. Ok. Concluída aqui então a instalação. Eu vou aqui mais uma vez limpar a tela. Clear. E vou digitar o comando mysql-v. Esse comando ele vai verificar aqui a versão do MySQL. Aqui é a versão 8 do MySQL. A versão Community Server. Também aqui eu vou digitar o comando systemctl-status-mysql. E vou pressionar o Enter. O MySQL está ativo. E também inicia junto com o servidor. Pressionar aqui a tecla Q. Mais uma vez aqui limpar a tela. Clear. E por enquanto é só. Mais uma vez aqui. 3 5 7